Por que os cachorros dão chutes quando você coça a barriga deles? Você já percebeu que quando você coça a barriga do seu cachorro, ele começa a chutar com a pata traseira? Este movimento é uma reação involuntária e é chamada de reflexo de coceira. Quando você coça a barriga de um cachorro, isso ativa os nervos sobre a pele que estão conectados à medula espinhal. Esses nervos enviam uma mensagem aos músculos das pernas do seu cão para ele chutar e se contorcer na tentativa de se livrar de qualquer que seja o incômodo. E isso é o que faz com que a perna de um cão comece a se mexer involuntariamente. Uai, seu app de vídeos curtos.